E aí pessoal do canal, tudo bom? André Ano aqui de novo com vocês, hoje com duas inboxes incríveis que eu comprei o que? Uma Mystery Box. É a primeira vez que eu compro, admito que demorou um pouco pra chegar demorou um pouco, não, demorou muito pra chegar essas caixas, porém, ela promete ser bem interessante vamos ver se ela realmente é, certo pessoal? Mas antes de abrir essas belezinhas, antes de abrir essas coisas magníficas que eu tenho aqui, eu quero que você se inscreva no canal, deixe aquele like, deixe aquele seu comentário pra cada vez o canal crescer mais, eu vou trazer cada vez mais coisas interessantes pra vocês aqui no canal, certo? Bem, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro eu vou abrir essa menorzinha, na verdade essa aqui não é uma Mystery Box na verdade essa aqui é um item que eu comprei separado, certo? Eu achei muito interessante esse item achei bem legal esse item que era de uma caixa passada e como a Mystery Box, pra quem não conhece, ela é um clube de colecionadores então elas só fazem objetos colecionáveis, certo? Então você não consegue, as peças são meio que numeradas e tudo mais você não consegue comprar a peça, a bolsa deles, você tem que comprar de um dos associados ao clube de colecionadores, certo? nesse caso aqui, em especifico, vou abrir a briga dela, devia ter pego uma faca pra facilitar, né? tudo bem, vamos abrir a briga aqui, eu comprei de um outro colecionador, através da internet e tudo mais eu comprei um outro colecionador, por que eu vi esse papel de... a parte de dentro do papel é mais bonito que a parte de fora vou abrir aqui no cantinho, uma caixinha aqui, eu trouxe alguma outra coisa, mas achei bem legal a caixinha, é Zion vou mostrar aqui no cantinho maior, né? e vamos abrir, ó, o pessoal mandou bonitinho, todo embaladinho na verdade eu achava que ele era um pouco maior, pelo que eu peguei aqui, nossa, muito bem embalado obrigado pessoal que mandou, aí, ele tem aqui, deixa eu ver se ele tem, não tem a numeração, mas tem a etiqueta vou mostrar aqui pra vocês, nossa, nossa maior, ele é um Moai, quem não conhece, mas ele é um Moai bem específico ele é um Moai do Uma Noite no Museu, que é um chicletão, ei, bumbum, cadê o chicletão? faz tempo que eu tava querendo comprar um Moai e não achava um Moai, pra quem não sabe ter uma agência de viagens e tudo mais eu queria colocar na agência de viagem um Moai e eu não achava, e aí eu encontrei esse aqui, curiosamente ele era na Mystery Box e achei legal, é uma peça muito bem feita, ela é em vinil, muito bem acabado, olha, gostei vou deixar aqui no cantinho, depois eu mando ela lá pra igreja e, agora, a Mystery Box, provavelmente dia vamos abrir vou colocar ela pra ele colocar uma cabeça aqui olha que caixa bonita olha só uma caixa bem acabada perfeitinha vamos deixar aqui de ponto o que que vem nela essa caixa aqui eu acredito que pela ordem na verdade eu fiz a compra de três, quatro caixas, na verdade eu fiz a compra é a The Mask teoricamente vi um mega item do Mask a temática é do filme Máscara pra quem não conhece o filme Máscara é um filme com o Jim Carrey que é dos anos 90 é um filme bem icônico, muito divertido recomendo a todos fiz uma caixa comprei uma caixa chamada Exilcor não consigo pronunciar que era com uma temática do Stan Lee uma temática também comprei uma outra caixa com uma temática dos Jedis, que é do Star Wars e por último uma temática de cabeças que eu não entendi muito o lance da temática de cabeças mas enfim essa aqui eu tô na dúvida, eu acredito que seja a do Stan Lee é, estava certo a do Stan Lee o primeiro item que eu tenho aqui pra tirar é uma cartela de adesivos uma cartela de adesivos personalizada olha lá o Stan Lee e todos os outros não é nem todos os engadores mas alguns heróis da Marvel e tudo mais vou deixar ela aqui no cantinho vamos ver o que é o próximo o que é isso? não faço a menor ideia do que seja isso é um Y de EVA não tem ideia deixa eu ver o que temos aqui opa uma mystery box encontrei três caixinhas e ganho um item extra ah legal uma raspadinha pra ganhar mais itens da caixa uma cartinha que é isso aqui caixa 3 Excelsior agora eu consegui pronunciar Excelsior era inanimável coleção de talismã ah legal ele vem contando aqui um pouquinho do que é de cada item então vamos lá ah convencionável mini box Stan Lee Excelsior é uma palavra latim que significa grandioso majestoso incrível e superior o maior movimento utilizado para exaltar alguma obra artística a modelagem ah até tem uma miniatura né um like to fear a modelagem feita por André Calejon produzido pelo estúdio Mize um de material vinil certo pintura a mão stickers que é os adesivinhos dos heróis do universo uma singela homenagem dos heróis do universo feito por Bruno Mota ilustração ilustrador por Bruno Mota coleção ah um talismã que a coleção dos talismã que provavelmente é a coleção dos talismã do tigre é o talismã do tigre esse aqui é uma coleção eu vi o pessoal falando muito o mister box ela tem uma um clube dentro do próprio facebook um grupo dos das pessoas que assinam e tudo mais eles estão com uma coleção pelo que a gente vem dentro de todas as caixas ele tem essa coleção até completar e tudo mais que é dos talismãs do desenho do Jack Chan não sei quem que lembra da época da TV Glovinho e tudo mais tinha esse desenho do Jack Chan e ele tinha talismãs que concediam poder a ele certo a produção do estúdio Mize uma coleção Numes Matter criado por Stan Lee Steve Dicker primeira aparição Peter Parker legal e a coleção imã mix o imã do Stan Lee certo vou deixar aqui no cantinho ainda não explicaram o que que é esse Y aqui vou entender depois ah o talismã ah o talismã do tigre pra quem lembra ele é um talismã que ele é quebrado ele é um imu yang ele tá quebradinho aqui não é um imã de união deles ele é um separado mesmo só tem que ficar com cuidado pra não perder uma das partes vou mostrar aqui nesse aqui também depois vamos ver o que temos mais aqui essa bolsinha vamos descobrir o que que tem nessa bolsinha parece uma bolsinha de joia vamos abrir o que temos aqui olha que bonito é uma moeda né é uma moeda muito bem feita a moeda um material muito resistente a moeda do homem aranha vamos ver vamos ver mais o que o ímã não está ali como já estava dito lá antes é um ímã ímã de geladeiro colocar e por último eu acredito que essa seja o action figure aqui dentro não tem mais nada então vamos ver aqui para o último olha que legal que simpático olha a miniatura do Stan Lee um pequeno Stan Lee olha que legal ele é feito em vinil também vamos ver se ele fica de pezinho ele fica de pezinho e é isso ainda não entendi pessoal só não consegui colocar deixar nos comentários para que serve ah acho que eu já sei para que serve isso aqui o ímã o ímã não o ímã caiu a ficha o ímã serve para a gente fazer isso quer ver? ah é isso mesmo e aí você pode ter a sua moeda de pé caiu a ficha e aqui pessoal foram esses os itens da Mr. Box edição Caesar que é a temática do Stan Lee compensou? olha compensou pelo nível de exclusividade da peça essa peça aqui é uma peça que eu sei que basicamente ninguém vai ter e é uma peça bem legal é para quem conhece aqui já acompanha o canal se você não é inscrito lembre-se de se inscreva deixa o joinha também sabe que eu compro caixas misteriosas e algum tempo atrás uma das primeiras caixas misteriosas que eu comprei foi uma caixa também temática do Stan Lee que era da Nerd Box a Nerd Box ela é dos Estados Unidos infelizmente a minha caixa veio até o limbo dimensional do Brasil chamado Curitiba chegou na estação de Curitiba minha caixa desapareceu e isso já vai fazer bem uns dois anos dois ou três anos eu nunca mais vi essa caixa nunca mais eu consegui nem rastrear mais essa caixa infelizmente foi uma das primeiras na verdade nem existia ainda essas caixas misteriosas aqui no Brasil e de lá para cá eu fiquei frustrado quando eu vi essa caixa do Stan Lee eu falei eu preciso comprar essa caixa e agora chegou com uma peça muito legal peça exclusiva do Stan Lee e estou bem contente acho que compensou o valor investido na caixa certo pessoal espero ver vocês na próxima se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like deixe seu comentário e até a próxima fui! e até a próxima